Narrativa visual, princípios e relações compositivas na página de imprensa, foi o tema abordado pela professora Sónia Rafael durante a conferência realizada no Auditório da Escola Superior de Educação de Viseu. A docenda da Faculdade de Belas Artes de Lisboa analisou as unidades gráficas utilizadas na composição das páginas de publicações periódicas, encarando-a estas como planos em que a colocação de elementos apoiam a engrelhas. A mancha gráfica resultante contribui na percepção do leitor para atribuir significado à comunicação impressa. O evento está inserido no âmbito da Unidade Curricular Ateliê de Jornalismo, da Licenciatura em Comunicação Social e Jornadas da Comunicação Social do Departamento de Comunicação e Artes da Azevedo. Uma das questões é de captar a atenção do leitor... O evento está inserido no âmbito da Unidade Curricular Ateliê de Jornalismo, da Unidade Curricular Ateliê de Jornalismo. O evento está inserido no âmbito da Unidade Curricular Ateliê de Jornalismo. A CIDADE NO BRASIL